gente que ama flores, é gente do coração bom, é gente da alma leve, é gente feliz rosa do deserto, essa planta espetacular, ela é muito atrativa por causa das suas flores mas ela é surpreendente por causa das suas formas, pelo lado de cá é a minha barrigudinha aqui é a minha gestante, a barriga dela, então além da beleza das flores, o charme, o encanto das formas é uma planta ornamental de ciclo perene, relativamente nova em cultivo e não só aqui no Brasil, não só nas Américas, como planta ornamental, seu cultivo é bastante recente não tem ainda um século, considerando que todas as plantas acompanham a humanidade essa daqui, a domesticação, o cultivo ornamental em jardins, em vasos é recente mas ela surpreende por causa da sua riqueza genética que permite recombinações incríveis a partir da polinização ah, peraí, eu não ia falar nada disso agora, esse é o tema que você vai saber hoje na live, que vai durar uma hora, no Instagram, no canal do arroba fenoglade se inscreve com P-H-E, fenoglade com D, mudo no final, é no Instagram, tá? então hoje, às 17 horas de Mato Grosso, às 16 de Brasília, você vai ver a live mais completa que eu já fiz nós vamos falar horário está invertido é 16 horas de Mato Grosso, 17 de Brasília, gente, desculpa, muito obrigada pela correção 16 horas de Mato Grosso, às 17 de Brasília, você acompanha no canal Fenoglade do Instagram e esse pessoal do Fenoglade, gente, é uma equipe que está com um projeto lindíssimo que vale a pena vocês conhecerem o projeto se chama Flores para Todos, não tinha como não ser maravilhoso além disso, contempla o pequeno produtor rural, a agricultura familiar você precisa conhecer esse projeto da Fenoglade, então já entra agora de manhã lá no Insta da Fenoglade para você conhecer essa equipe e esse trabalho maravilhoso que eles fazem e acompanhar hoje à tarde, que vai ser a mais completa das lives que eu já fiz você vai conhecer desde a história dessa domesticação, dessa chegada da rosa do deserto como planta ornamental aos jardins do mundo e do Brasil você vai saber que é uma planta muito recente, da riqueza de recombinação genética que ela permite você vai saber da polinização, da semeadura, da germinação, dos replantios você vai chegar até o que eu acho assim o mais que agrega valor no seu cultivo que é a enxertia daquelas matrizes selecionadas você vai saber também, por exemplo, que uma matriz, quando ela chega a ser selecionada para enxertia ela foi selecionada normalmente de lotes de 8, de 10, de 15, de 20 mil plantas então se uma planta chegou a ganhar o status de matriz para enxertia como por exemplo a Júlio César, que é lindíssima e é perfumada ela deixou para trás um lote grande de outras irmãs que saíram como plantas simples e comuns tudo isso você vai saber em detalhes hoje na live então eu te espero vamos falar de novo 16 horas do Mato Grosso, tá certo? 17 horas do horário de Brasília canal Fenoglade no Instagram uma live para você saber tudo sobre rosa do deserto o que você sabia e o que você precisa acrescentar no seu conhecimento porque eu já pesquisei, eu já estudei e nem conto para vocês você a noite inteira sonhando com essa live pensa no nervosismo que eu estou então me deixa calminha, fala para mim que você vai assistir, tá? porque afinal de contas, friozinho na barriga por conta de estar nesse canal maravilhoso da Fenoglade ter sido convidada pela professora Marque Lala de Petrolina ter a companhia dessas grandes mentes pensantes e trabalhadoras que é a equipe da Fenoglade um beijo para todo mundo e até hoje à tarde e aí e aí e aí